A Rafaela tem só 4 anos de idade e é super vaidosa. Na frente da penteadeira do quarto, ela perde tempo se maquiando. A menina passa blush, batom, creme, mas é claro, a mãe sempre está ali, impondo os limites. Eu deixo ela usar às vezes, mas não todos os dias. Se tem um evento diferente, uma ocasião especial, aí eu deixo ela passar um batom, um blush. Se maquiar é a nova brincadeira de muitas crianças. Algumas bonecas ficaram até de lado para dar espaço aos cosméticos. A vaidade infantil é tão precoce que virou até um nicho de mercado. Uma empresa de cosméticos lançou uma linha de produto infantil da Monster High. Tem sombra, batom, blush e até esmalte. Pintar a unha ou usar sombra parece inofensivo, mas a dermatologista afirma que faz muito mal à pele dos pequenos. Um produto cosmético pode causar alergia em qualquer faixa etária, porque é um produto químico. Mas quanto mais cedo você expõe a criança ao alérgeno, mais fina é a pele da criança, mais ativa o sistema imunológico. Ou seja, maiores são as chances de você causar um processo, desencadear um processo alérgico do que num adulto. Então tem a ver mais mesmo com a maturidade da pele. A idade mínima para usar cosméticos é a partir dos 13 anos de idade. Dificilmente num adolescente você vai conseguir convencer ele a não usar um cosmético. Então eu acho que na adolescência, é claro, você vai ter que começar a abrir exceções. E aí eu acho que quanto mais responsável você for na escolha do produto, melhor. Sempre que você pensa num produto para criança, você deve priorizar aquele produto que tem menos perfume, que tem menos corante, que tem menos parabeno. Ou seja, que são aqueles produtos que tem menos capacidade de causar um processo alérgico. Mesmo sabendo do mal que um simples batom pode provocar, a Simone acaba cedendo aos pedidos da filha. O correto é não usar, até tem, como a dermatologista mesmo diz, ela vai ter a vida toda para usar. Mas assim, como eu sou muito vaidosa, eu acabo achando muito fofa essa vaidade dela e acabo cedendo algumas vezes.